A longa carreira de Al Pacino foi homenageada na Mostra de Veneza, no mesmo dia em que o ator norte-americano de 71 anos apresentou Wild Salome em antestreia mundial. A terceira longa metragem realizada por Al Pacino é, ela própria, uma homenagem ao escritor e poeta irlandês Oscar Wilde. Na competição para o Leão de Ouro e apontado como um dos favoritos, foi exibido o último filme de Steve McQueen, Shame. O realizador britânico voltou a colaborar com Michael Fassbender. O ator irlandês, de origem alemã, explicou em conferência de imprensa que as cenas de sexo foram desconfortáveis, mas o mais importante é simplesmente fazer com que todos os que estão envolvidos se sintam o mais confortáveis possível. Depois é tentar fazer o melhor para que não seja preciso repetir muitas vezes a cena. Shame conta a história de um novaiorquino solitário e viciado em sexo, cujo quotidiano é completamente virado do avesso com a chegada da sua jovem irmã, interpretada pela atriz Carrie Mulligan. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti